Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro da página Lias Crochê e o vídeo de hoje é uma continuação da série do crochê redondo usando o fio multi-arte da Colts, aquele rótulo ali que vocês estão vendo. Nessa terceira parte do vídeo nós vamos iniciar uma mudança na quantidade de pontos e eu vou mostrar esse padrão novo para vocês dessa terceira parte. No vídeo anterior a gente tinha um padrão de quatro carreiras iguais e eu consegui fazer duas a mais, então ficou a dica para quem gosta de aumentar o tamanho do trabalho. Eu ainda consegui fazer duas a mais seguindo o mesmo padrão sem causar problemas no trabalho. Então eu vou mudar o foco da câmera para a gente ver o padrão dessa terceira parte, ok? Então vamos lá. Vamos andar com a linha aqui para o centro do ponto V e vamos fazer outro ponto V aqui, né? Três correntes de altura, que é o primeiro ponto alto, mais uma corrente de espaço e aí faz o ponto alto no mesmo lugar, então a gente fica com ponto V sobre ponto V, dentro de ponto V. Vamos fazer uma corrente de espaço e nesse espaço de uma corrente vamos fazer um ponto alto. uma corrente e aí eu volto para o ponto V. Então o padrão dessa carreira é muito simples, né? Ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, fiz o ponto V de novo, uma corrente, um ponto alto sozinho aqui no espaço de uma corrente, uma corrente, uma corrente e aí repete de novo o ponto V. Então esse é o padrão dessa carreira, tá? Ponto V, uma corrente, ponto alto, uma corrente. Ponto V, uma corrente, ponto alto, uma corrente, tá? E aí essa terceira parte do trabalho seriam cinco carreiras seguindo esse padrão, iguaizinhas. Então eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na parte 2, tá? Eu vou crescendo o meu trabalho nessas cinco carreiras, vou ver se vai tudo bem, se não dá defeito no trabalho e aí eu vou tentar aumentar mais um pouquinho, vou ver se dá, tá? Então vou fazer esse teste novamente e aí volto em vídeo para mostrar o que aconteceu. Então eu vou adiantar, né? Vou tentar fazer essas cinco carreiras do gráfico ou um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Bom, então voltei para mostrar o resultado. A minha câmera está na mão, então o vídeo vai ficar um pouquinho instável, tá bom? Então naquele padrão da última parte do vídeo, né? Que era ponto V, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, O gráfico pediam cinco carreiras e eu consegui fazer as cinco carreiras sem problema algum, tá? Tranquilamente deu para fazer as cinco carreiras sem dar defeito no trabalho. Aí eu fiz o teste, né? Que eu falei que eu ia fazer. Eu aumentei mais um pouco, né? Fui tentando fazer mais carreiras. E aí sem defeito no trabalho, eu só consegui fazer mais uma. Quando eu fui fazer a seguinte, começou a fechar o trabalho, então a gente vê que não vai funcionar, né? Aí eu desmanchei, mas mais uma carreira com certeza dá. Então eu fiz cinco carreiras do gráfico mais uma, tá? Então vocês lembram que eu aumentei duas carreiras na segunda parte e aumentei uma carreira na terceira parte. Com isso, usando o fio multi-arte, né? E agulha 4, eu consegui, ó, 56 centímetros de diâmetro. É isso que ficou o meu trabalho e o que eu tenho de barbante ainda é isso. Dá tranquilamente para fazer a carreira do arremate e ainda vai sobrar, né? Então eu decidi, como ainda sobrou um novelo, eu decidi pensar em como poderia aumentar o trabalho. Então eu tive duas ideias para poder crescer o trabalho mais um pouquinho e poder aproveitar mais esse novelo que eu tenho. Então eu vou mudar o foco da câmera para mostrar a ideia que eu tive para vocês, tá bom? Vamos lá! Então vamos lá! As duas ideias que eu tive começariam do mesmo jeito, né? Ponto baixíssimo para entrar dentro do V e aí fazer ponto V sobre ponto V. Três correntes de altura, uma de espaço e o ponto alto no mesmo lugar, né? Então essa foi... Todas as duas ideias que eu tive começariam assim. Então agora eu faria, ao invés de uma corrente, faria duas. Isso eu teria um aumento de pontos e o trabalho poderia continuar um disco. E aí ponto alto sobre ponto alto. Ao invés de uma corrente, duas correntes. E aí ponto V sobre ponto V, né? Ponto alto, uma corrente de espaço e o ponto alto no mesmo lugar. Então essa foi a minha primeira ideia. Porque de qualquer maneira eu vou estar aumentando a quantidade de pontos na carreira. Então eu vou conseguir manter o disco, né? Uma outra opção que eu imaginei foi começar com ponto V do mesmo jeito. E aí fazer uma corrente, um ponto alto no espaço, uma corrente e o ponto V. Ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aí eu começaria a ter um ponto tijolinho entre um ponto V e outro. Nesse aqui eu não mudo o desenho. Eu continuo ponto alto sobre ponto alto. Nessa segunda opção, ele começa a se transformar no ponto tijolinho. Que os espaços começam a ficar assim em zigue-zague. Então a diferença dos dois pontos é só o desenho. Porque a quantidade de pontos é a mesma. Aqui, olha, eu tenho entre um ponto V e outro, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui eu também tenho cinco pontos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então só muda mesmo o desenho do trabalho, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quer dizer, dá pra aumentar uma carreira a mais aqui na terceira parte. E se você ainda quiser fazer maior, você tem essas duas opções, né? Manter o desenho igual ou fazer ou iniciar um ponto tijolinho, tá? Então, espero que vocês estejam gostando dessa série. O próximo vídeo vai ser a carreira de arremate, a carreira final. É o biquinho, como a gente fala muito, né? Então, no próximo vídeo vai ser só a carreira do arremate mesmo, pra gente encerrar a nossa série. Se vocês estão gostando, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Obrigada por assistirem. Tchau, tchau. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus